Vou fazer uma visita lá na abelha, isso mesmo, na abelha rainha Tem um tempo que eu não faço lá uma visita na casa dela E eu tô até com saudade dela, ela é uma amiga muito legal Então, vou pegar aqui minha moto e vou lá fazer uma visitinha pra ela Afinal, ela mora bem aqui perto A colmeia dela é logo ali na frente, no final da rua, olha Ai, ai, já cheguei E acho que eu tô pensando até em fazer... Levar ela pra ir fazer um passeio, né? A gente passear pela cidade, não sei Eu vou decidir com ela Ai, ai Ô, abelha rainha, abelha rainha Abre aqui, abre aqui a porta Abelha rainha Oi, Rafael Oi, abelha rainha, tudo bem? Tudo, quanto tempo, você tá bem sumido, hein, garotinho Não, tô não, é você que tá sumida Eu? Eu tô sempre aqui na minha casa, você que não vem mais me visitar Mas é porque eu tava um pouco ocupado esses dias, abelha rainha Você tá sempre ocupado, né, o Rafael? Vem, entra, entra, fica à vontade Ah, tá bom, tá bom, obrigado, viu? Obrigado Mas eu não tô sempre ocupado, não É porque às vezes eu tenho que ficar gravando alguns vídeos Fazer essas coisas que os youtubers fazem, sabe? Ah, entendi Então você deve tá muito ocupado mesmo, né? As abelhas ficaram com saudade de você também, sabia? Caramba, nossa, eu também fiquei com muita saudade delas E eu tô vendo que elas até cresceram um pouco, né? Sim, elas já estão enormes Nossa, caramba, tem muito tempo que eu não venho pegar mel aqui com vocês Inclusive, tem algumas delícias de mel pra mim? É claro que tem Pode pegar lá na caixinha Tá bom, tá bom, deixa eu ver Nossa, caramba, quanta coisa legal Tá, dessa vez eu não vou pegar muito, não Deixa eu ver, eu vou pegar só um pouco desse Você é espetinho, né, Rafael? E chocolate e fome Só pra comer delícias de mel, né? Não, não, claro que não Você acha que eu faria isso? É porque... É claro que faria É que eu adoro o mel, né? É uma delícia Entendi Tá bom, eu também gosto muito, sabia? É, é, é uma delícia, né? Mas, abelha rainha Olha, eu vim aqui te visitar Mas eu vim te visitar Eu não vim fazer só uma visita, assim, normal Igual eu sempre faço Sério? O que você veio fazer aqui hoje? Eu vim te fazer um convite Um convite? Isso mesmo, um convite, abelha rainha Caramba, pra fazer o quê? Você já foi lá na praia que tem aqui na cidade? Na praia? É, na praia Não, é que eu fico muito ocupada aqui na colmeia, né? É verdade Que tal a gente ir lá na praia hoje? Tá bom Vou falar pras abelhas me ajudarem aqui Que aí eu posso sair cinco minutos, tá bom? Tá bom, tá bom Eu prometo que não vai demorar lá Ô, abelha Eu vou sair com o Rafael e já já tô de volta Isso, isso Vamos, Rafael, vamos Tá bom, vamos Nossa, você vai adorar E a gente... Onde é essa praia? Você não me contou É lá perto da ponte Mas não dessa ponte aqui que tem perto da colmeia A ponte que tem lá do outro lado da cidade Eu acho que você nem conhece, abelha rainha Ah, eu não conheço, não Eu só conheço esse lado aqui da cidade mesmo É, entendi Tá bom, olha Vamos lá, olha E eu vou... Eu trouxe a minha moto, olha Pode subir aqui atrás Nossa, eu não vou andar de moto não Sai daqui, sai daqui Não, não, não Pode vir, pode vir Não tem problema não Você tem medo? Abelha rainha Quer dizer então que você tem medo de andar de moto? Tenho Eu nunca dei nessa coisa aí Não, não Pode subir Eu sei pilotar muito bem Sabe, aqui atrás Aqui atrás de mim Tá vendo? Abelha rainha O que você... Não, não Para de fazer isso O que você tá fazendo? Nada, nada Tanto subir, ó Isso, isso Muito bem, muito bem Olha, tá vendo? Olha, não tem problema algum Nossa, mas eu tô com um pouco de medo Não, se segura Se segura, abelha rainha Se segura Não, não, não Se segura Se segura Calma, calma Olha, pera Então eu vou parar aqui em frente à minha casa Calma Abelha rainha Fica calma, olha Calma Vem aqui, desce aí Essa daqui é a minha casa Você lembra dela, né? Não Não lembro da sua casa O que? Eu já te trouxe aqui uma vez Vai dizer que você não tá lembrado da minha casa, abelha rainha Ah, sim Claro, claro Tô lembrada Eu tava fingindo só Pra ver se você tava lembrando Ai, 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 ai Viu? Você é engraçada, viu? Tá, tá bom Claro que eu sou engraçada Eu sou uma abelha E você lembra da última vez que você veio aqui, então? Não Não lembro direito Tá, tá Olha, então Vamos entrar lá dentro Porque eu tenho que guardar as coisas de mel que você me deu aqui Senão vai derreter e vai virar uma meleca isso aqui, né? Nossa, é verdade Peraí O que? Você tá chamando meu mel de meleca? Não, 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 não Você não entendeu Que história é essa, rapaz? Eu não vou te dar mais golosemas de mel Eu não vou pra pré Não, não, não Não, abelha rainha Você entendeu Não, abelha rainha Você entendeu errado É porque se o mel ficar no calor, assim, muito tempo Ele vai derreter, não vai? Não O mel não derrete no calor, não Não? Ah, eu achei que derretia Por isso que eu guardei ele aqui na minha geladeira Mas já que você falou que não derrete, tudo bem, então Tá Então vamos, né? Porque você tá demorando e eu quero conhecer essa praia Não, vem, pode vir, abelha rainha Você vai adorar a praia Ela é super legal Tá, vem, olha É, não fica tão longe daqui, não Olha, Rafael O que? Você pode andar um pouquinho mais devagar nessa sua moto maluca? Posso, posso Pode subir aqui Obrigada Eu vou ir mais devagar Uhul Vamos embora Vamos embora Ai, ficou Nossa, eu caí Ai, a abelha rainha, o que foi? Ai, caí Eu caí na sua moto Não, não Ai, caramba Nossa Ô, abelha rainha, o que houve? Nossa, você tá doendo Não, calma, calma, calma Eu acho que você só tropeçou, isso sim É verdade Mas agora você pode andar um pouco mais devagar? Você tá andando feito maluco Tá, tá bom, tá bom Ai, caramba Deixa eu tirar minha moto daqui e botar ela aqui Pronto Vem Acho que é melhor eu dirigir, não? Não, não, não Não é melhor você dirigir Você nem sabe dirigir moto, abelha rainha Mas eu sei voar, né? Que eu sou uma abelha Sim, mas é diferente voar de pilotar uma moto, né? Ah, eu não sei não, viu? Eu não sei não Como não sabe? É muito diferente Olha, esse aqui é o estacionamento aqui da praia Olha, a gente pode deixar a nossa moto bem aqui estacionada E a praia fica logo ali, abelha rainha Olha, essa daqui é a praia aqui da cidade Ah, nossa, mas ela tá muito cheia As pessoas vão me ver e vão ficar assustadas Não, não vou não, não vou não Não tem problema nenhum Olha, todas elas estão curtindo a praia Estão tranquilas, olha E a gente pode ficar desse lado de cá, olha Vem Tudo bem, tudo bem Olha, não tem problema nenhum A gente fica desse lado de cá E olha, até... Olha, algumas pessoas deixaram aqui refrigerantes e cadeiras A gente pode tomar um pouco de refrigerante, tá vendo? Mas a gente pode pegar, não é nosso? Ah, mas não tem ninguém Ah, então eu acho que foi você que trouxe, né, seu espertinho É, é, fui eu, fui eu Que fui eu, não Pode, pode pegar, pode pegar Ah, o quê? Não, 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 pode pegar aí, ó Tem refrigerante de uva, de limão, de abacaxi Vou pegar um de Coca-Cola Tá bom, pode pegar, pode pegar à vontade, abelha rainha Também aqui a Coca-Cola tem mel? O quê? Como assim tem mel? Sim, ela é docinha, não é? É Então, ela tem mel Eu acho que não é mel Eu acho que é açúcar E o mel é açúcar? É, é verdade Mas, tá bom, né Eu acho que não é mel, não Eu acho que é açúcar E açúcar é umas pedrinhas Tudo bem, tudo bem Você não sabe de nada mesmo, né? Tá bom, vamos tomar um banho nessa água? Tá, vamos lá Vamos lá, quer entrar agora? Sim Nossa, caramba Que legal Abelha rainha, abelha rainha Davou a água Olha só, olha só aqui Você tá vendo, são um monte de abelhas, olha Nossa, é verdade E tem um monte delas aqui Você quer vir ver? Não, não, elas podem me picar E elas tão na ilha, olha, tá vendo? Esqueceu quem eu sou É verdade, você é abelha rainha Você manda em todas elas, né? Sim, vamos lá Tá, tá Fala pra elas não me picarem Fala pra elas não me picarem Tudo bem, eu sou a abelha rainha Todas elas estão olhando pra você, caramba Que medo Tudo bem, tudo bem Olha, ele é meu amigo Não faz nada com ele, tudo bem? É, eu sou amigo dela Eu não sabia que nessa ilha aqui tinha abelhas desse jeito Caramba Pronto, Rafael Pode vir aqui, ó Vem aqui, vem aqui Deixa eu te mostrar uma coisa Tô aqui, tô aqui Tô aqui O que foi, abelha rainha? Olha o que as abelhas fazem Olha pro meu nariz Tá, tô olhando O que tem ele? Toma Uuuh Uuuh Que isso, que isso? O quê? Você tá me beijando? Por quê? Não, não é beijo Você já olhou pro meu nariz? Já Então olha de novo Você me beijou Isso sim Não, não vou olhar não Não vou cair nessa Toma, beijo Não Uuuh 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 Para com isso, para com isso, abelha rainha O que? Você tá fazendo Muito bom, muito bom Você me prendeu aqui, eu tô preso Não, sai pra lá, abelha Ih, não prendi, não Não, não É, o quê? Não, sai, sai Eu só tô te beijando Por que você tá me beijando aqui? Volta aqui, volta aqui Não, não, não É bonito, horas E o que isso tem a ver? Que eu quero te beijar Não, não, não Eu vou beijar Não, não, não E aí? Cara, você vai acabar me picando Você vai acabar me picando Para com isso, abelha rainha Vou dar, vou dar, vou dar Não, não Sai pra lá Não, não Que beijo o quê? Sai pra lá Vem aqui Quer saber? Eu vou embora, abelha rainha Se você ficar com isso Não, você não me trouxe Você tem que me levar pra minha casa Não, mas eu queria só passear com você Não Você ficasse me beijando Ainda mais naquela ilha Cheia de abelhas Não, não, não Não, alguém me ajuda Socorro A abelha rainha ficou maluca A abelha rainha ficou maluca